O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Nessa semana, a equipe da UFPR TV foi conhecer o trabalho da UFPR Litoral, em parceria com a Embrapa, a Emater e uma associação comunitária local do Rio Sagrado, em Morretes. As entidades promovem o desenvolvimento da cultura do palmito de pupunha no litoral do Paraná. Confira na reportagem especial. Pelos caminhos do litoral do Paraná, seguimos hoje para o Rio Sagrado, localizado em Morretes. Na associação de moradores que rege a vida da comunidade local, a UFPR Litoral une esforços pelo desenvolvimento da extração do palmito de pupunha. Tudo começa na Amoriza, a Associação dos Moradores do Rio Sagrado de Morretes, que abrigou um verdadeiro consórcio pelo cultivo da pupunheira para a produção de palmito e o seu processamento. Esse trabalho iniciou no ano 2000, envolvendo a Embrapa, o Iapá, a Emater-Paraná, várias universidades, produtores. Isso fez um trabalho de desenvolver um sistema de produção competitivo. Qual a melhor forma de produzir mudas, qual a melhor forma de fazer adubação, fazer calagem, tratos culturais. Se realizou um zoneamento do estado do Paraná para identificar as regiões mais adequadas para o plantio dessa cultura. Além de estudo de mercado, foram desenvolvidas várias teses. É bem capaz que você só tenha visto o palmito de pupunha desse jeito. Assim, prontinho para nutrir o apetite. Mas o fato é que para chegar até a mesa, ele passou pelos cuidados de muitas mãos trabalhadoras. A pupunheira dá até frutos. Aqui nós temos o fruto da pupunha, ao qual a gente pode usar na alimentação, fazer vários tipos de pratos também com fruto. E também pode tirar semente para fazer novos plantios de pupunha. Com o objetivo daí de tirar, cortar o palmito. Palmito que também vai ser usado na alimentação. A experiência extensionista vinda da IMATER, um instituto paranaense de assistência técnica e extensão rural, se junta ao curso de licenciatura em educação do campo da UFPR Litoral. Ao lado da Embrapa e da Amoriza, o quarteto ganha força ao incentivar os laços comunitários do Rio Sagrado. De muda em muda, o conhecimento é passado adiante. E é agora, bem na hora do almoço, que a confraternização dá os rumos da cultura da pupunha aqui no litoral do Paraná. A extensão que une teoria e prática, ensino e pesquisa, em prol do desenvolvimento e da geração de renda aqui no Rio Sagrado, no litoral do Paraná. O mais importante da universidade é trazer essas novas tecnologias, melhorar essa produção da pupunha, no sentido de que o agricultor tenha um retorno financeiro, e também promover não só o plantio da pupunha, para não cair na mesma história da banana, de depender sempre de um produto só. O Israel é muito respeitado no Rio Sagrado. Ele conta como a vida comunitária e organizada é imprescindível para que novas habilidades e competências sejam adquiridas pela comunidade. É você sentar com a comunidade e ver as demandas de dentro. E, através disso, você coleta os primeiros dados com a comunidade, você faz o levantamento com eles, vê o cultivo dentro da comunidade. Muitos cultivos vêm de ano, principalmente a banana. E hoje é uma migração, devido a perder um pouco de espaço a banana, para a pupunha. O Rancho Latuf é o endereço certo no qual teoria e prática se encontram. Quem ganha são os produtores locais, como o Elcio. Para quem conhecer mais, nunca é o bastante. O curso vem nos agregar informações novas, formas de manejo, enfim, em outras formas de adubação, como inserir no mercado esse produto. Então, o curso está nos trazendo todos esses benefícios que, parcialmente, a gente sabia. O Washington é pesquisador da Embrapa e explica melhor a tentativa de transição do sistema homogêneo para o de produção agroflorestal. O sistema que nós produzimos, principalmente pupunha no litoral e no Brasil todo, é um sistema homogêneo. O que significa isso? Apenas pupunha. Esse é um sistema que consome muita água e muito mais nutrientes e outros recursos da natureza. Então, a gente coloca mais um componente nesse plantio, seriam árvores e outras espécies, para tentar resolver problemas que nós estamos preocupados como nação, dentro do contexto mundial, que a gente faz parte de diversos acordos, que são os problemas que a gente tem com falta de segurança hídrica, falta de segurança energética e falta de segurança alimentar. Agora que a viagem termina, ficamos com a nítida sensação de que a cultura da pupunha terá um longo e belo caminho pela frente. Os eventos culturais do Festival de Teatro de Curitiba vão até o domingo. Vamos dar uma olhada agora na programação para aproveitar o finalzinho do festival. As mostras são espetáculos que traçam um panorama relevante e diverso do que é produzido no cenário nacional e internacional. Odisseia é inspirada no épico Homero. Na mostra, sete atores recontam odisseias pessoais e coletivas, misturando realismo e fantasia em uma abordagem do comportamento humano. A classificação indicativa é para maiores de 18 anos. E no sábado e domingo acontece a mostra Tripas. A proposta é uma reflexão sobre o entrelaçamento das vidas de pai e filho, além dos laços genéticos. Na mostra, um pai e um filho estão enrolados pela necessidade de criar e romper as fronteiras da vida privada. Tráfico é um anólogo sobre um garoto de programa de periferia que se envolve no mundo dos assassinos contratados. A mostra segue a linha de autoficção e conta os encontros e em desentendimentos de Alex com seus clientes. Na última quarta-feira, uma grande reunião colocou diretores de setor e pró-reitores debruçados sobre um projeto de combate ao assédio moral na UFPR. O Ministério Público provocou a Universidade para que fosse realizada uma ação voltada à melhoria do ambiente de trabalho na Universidade. Desde 2018, uma equipe multidisciplinar da Progep, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, trabalha na questão. A reunião marca o início dos trabalhos que, a partir daqui, serão levados por cada diretor e pró-reitor às suas unidades chefiadas. A discussão sobre assédio moral faz parte de uma grande questão sobre a saúde mental no ambiente de trabalho da instituição. Nas próximas semanas, o projeto deve ser divulgado de forma massiva e levado a todas as instâncias da UFPR. A chuva chegou logo cedo no oeste do Paraná, pegando muita gente de surpresa em Palotina e Toledo. Vamos ver agora como fica o tempo para o final de semana em todo o estado. A frente fria que avança pela região sul já influencia o tempo no Paraná. Há registros de chuvas nas cidades próximas à fronteira com Santa Catarina e o Paraguai. Essa chuva deve chegar ainda hoje ao restante do estado, mas ainda não afeta as temperaturas. Palotina tem máxima de 30 graus. Já no sábado, a máxima não passa dos 22 graus em Toledo e dos 24 em Curitiba. No domingo, as chuvas continuam no oeste e no litoral, mas as temperaturas voltam a subir gradualmente. Máxima de 26 graus em Jandaia do Sul e Palotina. Esta edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri